Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O mar é um espaço de afirmação secular de Portugal, no mundo, e a mola impulsionadora da economia nacional. Temos hoje cerca de 1.600 km de costa e mais de 1.700 km² de zona económica exclusiva, e por isso Portugal continua a ter no mar o seu principal recurso natural, sendo cada vez mais forte a nossa consciência e sólida a nossa convicção do incalculável potencial de desenvolvimento e geração de riqueza que o mar constitui. A par do transporte de pessoas e mercadorias, da logística, do turismo, da pesca e aquicultura, da energia, da defesa, da segurança e do desporto náutico, a construção e reparação naval pode, deve e tem que ser considerada uma das principais componentes do cluster do mar e área estratégica de aposta na denominada economia azul. Investigar novas soluções para navegar, conceber, projetar, construir, reparar, reconverter e até desmantelar barcos, são áreas de negócio com grande futuro nas próximas décadas. Ora, os estaleiros navais de Viena do Castelo, que este ano comemoram 69 anos de existência e de cujas docas saíram já mais de 230 novos navios para os mais exigentes armadores dos quatro cantos do mundo, são o único estaleiro naval existente em Portugal, com conhecimento, experiência e capacidade técnica instalada, para construir navios de grande porte, de transporte, de vigilância, de defesa, salvamento, lazer, investigação, prospeção, etc. Tal como em outros países da Europa, também em Portugal, a indústria naval tem enfrentado dificuldades de competitividade e sustentabilidade financeira, fruto de uma conjuntura económica internacional desfavorável e de uma forte concorrência dos estaleiros asiáticos. Os estaleiros navais de Viena do Castelo não são exceção e, por isso, têm também sido fortemente afetados por este problema. A evidência desta crise e a necessidade da urgente modernização da estrutura organizacional e dos métodos de funcionamento dos estaleiros foram as razões que levaram à realização, em 2010, de estudo e apresentação de propostas para o futuro daquela empresa. A encerramento, refundação e recuperação dos estaleiros navais foram os três cenários apresentados. O anterior Governo, da responsabilidade do Partido Socialista, rejeitou os dois primeiros. Repito, rejeitou os dois primeiros. E optou pelo cenário de recuperação, mandando elaborar um plano de recuperação e revitalização. Depois de tomar posse, em junho de 2011, o atual Governo do PSD de CDS, através do Ministro da Defesa, Aguiar Branco, decidiu abandonar o caminho da viabilização e da modernização daquele estaleiro e apontou em não recuperar a empresa, optando por se desfazer daquela unidade industrial. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, estamos em dezembro de 2013. Passaram dois anos e meio sobre esta incompetente e desastrosa decisão por parte deste Governo. Foram meses e meses de indefinições, atrapalhadas, erros, zigzags e falhanços. Este Governo parou a atividade produtiva da empresa, desmantelou o seu funcionamento, afundou a sua imagem e credibilidade. Foram dois anos e meio de gestão incompetente e negros para a história dos Estolês Navais de Viana do Castelo. Não iniciou a construção dos navios asfalteiros para a Venezuela. Não firmou nenhuma encomenda para a construção de novos navios. Não foi dado nenhum passo no sentido de reestruturar e modernizar a empresa. Denunciou unilateralmente o contrato de construção dos navios para a Marinha Portuguesa. Não encontrou nenhuma solução para o problema do Férrea Atlântida. E, por fim, não lutou, até ao limite como era a sua competência e obrigação, junto da Comissão Europeia, para encontrar soluções para os problemas das ajudas de Estado consideradas irregulares. Em consequência do retorno falhanço desta estratégia, em abril deste ano, com uma alimentável resolução do Conselho de Ministros, foi abandonado e encerrado de forma atabalhoada o processo de reprivatização que, entretanto, tinha sido iniciado. Insistindo em ver-se livre a qualquer preço dos únicos estaleiros de construção naval portugueses, desprezando mais de 600 trabalhadores o seu conhecimento e experiência, sem qualquer garantia de continuidade da construção e reparação naval, este governo fez uma nova investida contra esta empresa pública e escolheu subconcessionar, sem ônus nem encargos, terrenos, instalações, equipamentos, a troco de míseros 40 mil euros, a troco de míseros 40 mil euros por mês de renda ao único concorrente que se interessou por este negócio. Há poucos dias o governo, pela voz do Ministro Aguiar Branco, com total insensibilidade, decidiu que serão extintos os estaleiros navais de Viana do Castelo e, esbanjando 30 milhões de euros, despedidos de forma imediata e injusta a totalidade dos seus 600 trabalhadores. Resultado catastrófico, incompetente, prejudicial para a opção estratégica de fazer do mar um lugar de futuro para Portugal. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a extinção decidida por este governo dos estaleiros navais de Viana do Castelo constitui uma afronta à história, à cultura e à identidade do país e da região do Alto Minho em particular. Constitui um rude golpe na estratégia nacional para o mar e no futuro da denominada economia azul. Constitui, Sras. e Srs. Deputados, um revés na justificação do alargamento da nossa plataforma continental. Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente, ainda estamos a tempo de corrigir este erro. O PS considera que é necessário evitar esta grave decisão de empobrecimento e atentado contra o interesse nacional e contra a estratégia de afirmação de Portugal no mar. Aplausos. Leitura. Aplausos. Obrigada.